As promessas de Deus para a sua vida foram liberadas para você agora. As bênçãos de Deus já estão em sua direção. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não desista agora. Você está muito perto do seu avanço. Você é o próximo na fila para receber um milagre gigantesco de Deus. Este mês ainda será cheio de surpresas boas para você. Arrume as suas malas. Você está se mudando para um lugar chamado Avanço Financeiro. Seu grande milagre está batendo a sua porta. Deus acaba de ordenar o lançamento da sua tão esperada bênção. Agradeça a Deus, pois você está prestes a se tornar muito rico, plenamente saudável, sortudo no amor e muito feliz. Se você acredita nas promessas de Deus para a sua vida, declare, eu creio e recebo com fé. Se inscreva no canal e deixe a sua palavra de fé nos comentários. Deus te abençoe.